Completamente tomado, meu amigo, por um senso de justiça, Lula foi pra cadeia, será possível que ninguém, né, que será possível que não aprendemos nada? Indaga Ciro Gomes em entrevista extremamente quente e outra, não foi aqui no Brasil não, foi em Lisboa, é isso mesmo, Ciro Gomes decide viajar à Europa e diz que vai até os confins da terra pra dizer quem é Lula na ordem do dia. Ciro Gomes quebrou o silêncio e falou pela primeira vez desde o fim das eleições de outubro do ano passado. O ex-candidato à presidência voltou à cena pública hoje em uma palestra ministrada na Universidade de Lisboa, em Portugal. Entre diversos assuntos, Ciro comparou Lula com Bolsonaro. Com Lula eu saio pra tomar uma cerveja, pra dizer essas verdades todas pra ele, com Bolsonaro eu não saio, pensando a ter prazer de falar, eu não posso voltar a ter esse prazer, eu tô num processo de detox, eu tô num processo de detox, vocês por favor colaborem nas perguntas, né, os petistas moderem aí, não peçam pra eu, sabe, puxar porque eu tô dentro do barco, eu quero que acerte, porque o erro agora vai ferrar com tudo, a minha geração vai morrer. Então eu quero que acerte, pelo amor de Deus. Brasil está hoje com a menor desigualdade histórica, é a mais desigualdade da sociedade, mas estamos com a menor desigualdade. O PT Zara tá vendo, Lula chegou, as coisas melhoraram, a data do dado, 2022. Ciro também criticou a postura inerte do governo em relação ao Banco Central, em indicação de Galípolo, a diretoria. Lula nunca quis mudar, não tem compromisso com a mudança do Brasil, é o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil, porque ganha com isso. Cabe ao presidente da república demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu o Banco Central brasileiro, não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a dona atrasada, a razão de direito e de fato está dada pra demissão. Por que que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda, completamente entregue à banqueirada, que tá indicando um banqueiro pra direção nova do Banco Central. Chama Galípoli. Ainda sobre o Banco Central, Ciro disse que, apoiado na Constituição, demitiria Campos Neto. Algo que o Lula deveria fazer, mas teme o Senado. O mesmo colegiado que o presidente quer desafiar ao tentar emplacar o advogado Cristiano Zanin no STF. Eu disse na campanha que eu ia demitir o cara. E tava demitido. Não ficava um dia sequer. Por quê? Porque a lei me permite fazer isso. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir, vê se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele, ministro do Supremo? Pra isso tem força política. Pra conseguir maioria. Nomear o advogado pessoal dele pro Supremo Tribunal Federal. E aí, Alexandre Borges, qual o balanço dessa reaparição do Ciro depois de alguns meses, né? Sumido depois da eleição, que ele terminou na quarta colocação, né? Na eleição presidencial do ano passado. Qual o balanço, Borges? Bom, em primeiro lugar, muito bem vestido, né? Com o terno, com a camisa igual a minha. Tava... É, parece que a gente veio combinando, né? A barba também tava combinando, viu? A mesma cor de camisa, a mesma cor de... Oi? Ciro reapareceu de barba, a barba tá combinando também aí, né? Um tom de grisalho, devo dizer. Com a barba parecida, com a mesma camisa, o mesmo blazer, parece que a gente tá combinando. Enfim, o Ciro, ele é, sem dúvida, um sujeito inteligente, articulado, fala bem. E, normalmente, ele é muito contundente nas críticas. E, muitas vezes, ele tem razão nas críticas em relação aos outros políticos. Os políticos brasileiros, normalmente, quando são xingados, eles merecem. O problema é que, hoje, ele é um político sem voto. Ele, realmente, teve essa votação que você citou, uma votação de um político em franca decadência. Ele teve 3 milhões e 600 mil votos no primeiro turno, ano passado, que deixou ele num vergonhoso quarto lugar. Pra alguém com a história dele, né? Com tudo que ele construiu e com tantas vezes que ele foi candidato. E, não só, ele, só se lembrar, ele teve menos votos que a Simone Tebbit, que não era um nome nacional. A Simone Tebbit teve 5 milhões de votos e ele teve 3 e 600. A oportunidade de você mudar de vida está aqui no link da descrição. Meu novo trabalho. Daqui a pouco a gente continua com a notícia, porque eu quero apresentar pra você uma ideia já pronta que tem mudado a vida de centenas de milhares de brasileiros. Inclusive, tem depoimentos no link aqui que você vai ver. Pessoas que não tinham a mínima noção do que fazer e sempre pensaram assim. Rodrigo, eu aprendi que CLT, trabalhar registrado, ser empregado de uma grande empresa, fazer carreira lá, é isso que mudaria a minha vida. Mas eu aprendi que não. Eu aprendi que o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. Aprenda a empreender o seu tempo pra você ganhar dinheiro. De primeiro momento agora, eu vou te tranquilizar. Você não precisa ser jovem, não precisa ter experiência com computação, nada disso. Você precisa apenas aprender a aplicar as técnicas que já estão prontas. Qual é a sua preocupação? Só fazer o que nós vamos ensinar você e colocar em prática. Acredite, independentemente de idade. Se você é um aposentado que quer ajudar os seus filhos, os seus netos, a oportunidade é agora. Está começando a sua vida agora? A oportunidade é agora. Já tem a sua vida e parece que o negócio não anda? A oportunidade é agora. Já pensou colocar entre 2 e 10 mil reais no seu bolso? Apenas replicando uma ideia pronta, funcional, prática, pra que você possa ganhar dinheiro em um mercado extraordinário, cada vez mais precisando de pessoas que tenham disponibilidade ao trabalho sério. É pra isso que eu estou te chamando, pra trabalhar sério. Link na descrição. O link se chama Meu Novo Trabalho, porque eu desejo algo novo pra você. Corre lá, não perca tempo não. Assista a explicação até o final, depois toma a sua decisão. Tá bom? Boa sorte. Deus te abençoe. É, minha gente, e o Brasil não pode parar, hein? Olha só, completamente tomado pelo que ele chama de senso de justiça, apesar de ser um opositor muito forte também ao Bolsonaro, o Ciro Gomes não está engolindo essa história de Lula presidente, tá? Ele disse que não há pulso firme, por exemplo, de alguém que tem uma trajetória política extremamente marcada por corrupção, como, por exemplo, neste momento, demitir o presidente do Banco Central tão criticado e colado nele, né? A pecha de o Brasil não está dando certo economicamente, porque o camarada é resistente ao arcabouço fiscal do Jaiminho Haddad, que foi apresentado e não convenceu. A fala mais contundente em Lisboa de Ciro Gomes foi a seguinte, Lula foi parar na cadeia, será possível que não aprendemos nada? Disse Ciro Gomes, sem papas na língua e partindo para cima da turma. Ciro Gomes quebrou o silêncio e falou pela primeira vez desde o fim das eleições de outubro do ano passado. O ex-candidato à presidência voltou à cena pública hoje em uma palestra ministrada na Universidade de Lisboa, em Portugal. Entre diversos assuntos, Ciro comparou Lula com Bolsonaro. Com Lula eu saio para tomar uma cerveja, para dizer essas verdades todas para ele. Com Bolsonaro eu não saio, pensando a ter prazer de falar, eu não posso voltar a ter esse prazer. Eu estou num processo de detox. Eu estou num processo de detox. Vocês, por favor, colaborem nas perguntas. Os petistas moderem aí, não peçam para eu, sabe, puxar, porque eu estou dentro do barco. Eu quero que acerte. Porque o erro agora vai ferrar com tudo. A minha geração vai morrer. Então eu quero que acerte, pelo amor de Deus. O Brasil está hoje com a menor desigualdade histórica. É a mais desigual da sociedade, mas estamos com a menor desigualdade. O PT Zara está vendo, o Lula chegou, as coisas melhoraram. A data do dado, 2022. Ciro também criticou a postura inerte do governo em relação ao Banco Central, e a indicação de Galípolo à diretoria. O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. O presidente da República demitiu o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a dona atrasada. A razão de direito, de fato, está dada para a demissão. Por que que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda, completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central. Chama Galípoli. Ainda sobre o Banco Central, Ciro disse que, apoiado na Constituição, demitiria Campos Neto. Algo que o Lula deveria fazer, mas teme o Senado. O mesmo colegiado que o presidente quer desafiar ao tentar emplacar o advogado Cristiano Zanin no STF. Eu disse na campanha que eu ia demitir o cara. E estava demitido. Não ficava um dia sequer. Por quê? Porque a lei me permite fazer isso. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir, vê se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele ministro do Supremo? Em quarto lugar. Para alguém com a história dele, com tudo que ele construiu, com tantas vezes que ele foi candidato. E não só ele... Só se lembrar, ele teve menos votos que a Simone Tebet, que não era um nome nacional. A Simone Tebet teve 5 milhões de votos e ele teve 3,6 mil. Ele teve muito menos votos que a Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar. Então, ele hoje é uma liderança em franca decadência. Quer dizer, hoje, como alguém que dá palestra, que comenta o país, tem lá o seu público, que tem lá o seu interesse. Mas ele, na política, não só ele teve pouco voto, mas isso teve uma consequência também na pulverização de votos para o PDT, para o partido dele, para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Além disso, ano passado teve eleição para governador e o candidato dele é o governo do Ceará, que tem essa ideia de que ele e o irmão dele mandam no Ceará, mas também perdeu a eleição para o governo. Então, a gente olha com interesse, porque alguém que, na hora que ele fala e reflete sobre o país, às vezes até acerta uma coisa ou outra, a visão dele de país é uma visão muito diferente da minha. Acho uma visão atrasada, uma visão, aquele trabalhismo varguista, o Estado desenvolvimentista, na minha concepção, acho atrasado, mas ele tem todo o direito de participar do debate democrático, de expor as suas ideias, de conquistar quem ele achar que deve conquistar para as suas causas, mas hoje é um político sem voto. Obrigado. 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 Obrigado.